Salve galera, mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar comentando com vocês sobre quais pacotes eu já comprei aqui no jogo e quais vale a pena se você quer investir uma grana aqui no Ragnarok Origin, beleza? Então antes de fato começar o vídeo, não esquece de estar deixando o seu likezão, se inscrevendo no canal que ajuda demais, tá? Todos os links aqui das minhas outras redes sociais sempre ficam na descrição do vídeo, então tem o link da roxinha, do insta, tem o discord aqui da comunidade, tá? Então não deixe de seguir aí nas outras redes. E também galera, pra quem estiver jogando no servidor Pronteira 4, a gente está com o nosso clã criado, tá? Tem vagas aqui, então estamos só com 46 membros até agora. Puts, a gente fica... Pra quem acompanhou aí, já fiz duas lives, a gente fica em live fazendo evento junto, todo mundo que entra no clã aí e tá na live, velho, a gente faz PT de MVP, de miniboss, de galho, então é só cola pro clã aqui que a gente se ajuda, beleza? Então bora lá. Bom, pessoal, primeiro começar pelo que eu comprei aqui no jogo e se eu fosse investir mais grana, o que eu compraria, tá? Primeira coisa aqui, eu vou mostrar os meus equipamentos, né? Que é a minha parte da mochila. Então vocês podem ver aqui, eu tô com... Nem sei quanto de poder eu tô agora, mas tô fortinho. Mas vocês podem ver que meus equipes estão bem legais, por quê? Porque eu tô com equipamentos vermelhos aqui equipados, né? Equipamentos que dão bastante status, tá? E como é que você consegue esses equipamentos vermelhos? Aliás, é uma dúvida que eu vi muita gente perguntando, através de um pacote, tá? E a galera também tem muita dificuldade de achar esse pacote. Então esse pacote, pra mim, é uma das coisas que valem muito, muito a pena de gastar no jogo, tá? Então ele fica aqui na aba evento especial presente de abertura de servidor, né? Olha que nome, né? Presente de abertura de servidor. Que presente que você tá me dando? Eu tô comprando o pacote seu e você tá falando que você tá me dando presente, né? Mas beleza. Então, este aqui é o... É um pacote que é um pacote de montaria de novo servidor. Então o que você ganha aqui? Você ganha as três pe... Puts, não tá dando pra ver por causa da câmera, né? Então deixa eu arrastar, desculpa. Você ganha as três peças vermelhas aqui nesse pacote. Então o calçado, o manto e a capuz ali, né? A capa ali é vermelha. Você consegue equipar que dão muito, muito status. Vão fazer muita diferença no seu... no poder do seu personagem. É... 300 diamantes, 200 ali é... Do... Do... É... Benis, acho que é o nome dessa moeda. Deixa eu... Berris. Berris. O nome dessa moeda. Você vai ganhar também. É... Cinco cupons aqui pra atirar no... No... No gacha do jogo. Dez... É... É... Saquinhos ali de refino. E também uma montaria de Poring, tá? Montaria de Poring eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ela é... Bem bonitona aqui. Então, ó. Você sai... Consegue sair andando com a montaria do Poring. E esse é um pacote que, se eu não me engano, custou cinco dólares, né? Quatro ponto noventa e nove dólares. Aí, muita gente também tá falando... Pô, mas o... O preço... É... Está em dólar. Está sendo cobrado em dólar. Galera, por mais que mostre em dólar ali, quando você clicar pra realmente fazer a compra... É... Vai aparecer em reais, tá? Então, ah, vou... Quero comprar ali. Vai... Você clicou, vai aparecer as formas de pagamento, né? Vou até simular aqui com vocês. Tá? Então, vamos clicar aqui. Quero comprar alguma coisa aqui. Um pacote de três dólares. Ó, já abre essa tela aqui. Seleciono o que eu quero pagar por Pix. Já vai vir o preço aqui em reais. Então, você vai pagar 18,70 reais num pacote de quatro dólares. Então, vocês podem ver também que o dólar tá... Eles consideram o dólar abaixo de cinco reais, tá? Então, um pacote aí de quatro dólares. Se fosse, se fosse, se fosse, vezes cinco sairia vinte reais. Tá saindo 18,70 reais. Você faz o Pix, já cai os itens na sua conta na hora. Beleza? Então, tem esse fator também. É... Então o que o Cafra VIP faz aqui? Ele é um VIP do jogo, onde ele dura por 30 dias. E as principais coisas positivas dele aqui é que você consegue abrir a loja e o armazém em qualquer lugar da Cafra. Então como se você estivesse no NPC de qualquer lugar, você ficar com um ticket no seu inventário, que eu vou mostrar para vocês, que você abre de qualquer lugar. A ESP, de completar comissões. Comissões é o que mais zupa no jogo. Você consegue fazer algumas comissões só diariamente, limitado. E eles dão muita, muita XP. E isso vai fazer você ganhar 30% a mais de XP. Aí também mexe no seu quesito de ESP descansado, também te ajuda nisso. Outra coisa que é muito boa, você é capaz de ressuscitar em seu local no campo 5 vezes. Então se você morreu ali fazendo um MVP ou algo do tipo, você já consegue ressuscitar no mesmo lugar ali, limitado a 5 vezes no dia. E continuar ali, não perder nenhum farm, nada. Isso é muito bom. Mas de longe, o melhor ponto dele é te levar em um mapa solo para farmar. Você pode juntar com outros VIPs e solo no mapa. Então vou mostrar aqui para vocês na prática. Esse aqui é a telinha do Cafra VIP. Então se você quer comprar alguma coisa na loja, você clica. A loja abre aqui do seu lado, você compra o que você quiser. Aqui você abre o seu armazém também, a hora que você quiser. E aqui você pode escolher qualquer mapa e ir até ele, farmar. Ir até esse mapa e nesse mapa vão ter esses mobs e você não vai disputar esses mobs com ninguém. Só vai ter você e sua apt nesse mapa, tá? Então é uma vantagem bem, bem legal, muito boa investir aqui nesse VIP. Tanto que foi o que eu comprei. Por enquanto eu só fiz essas duas compras no jogo e uma compra de 99 cents, né? Um dólar ali, que é a oferta especial de primeira recarga que tem em todo jogo. E é de longe, é sempre essa opção de um dólar. É a melhor coisa que você pode fazer, é o melhor investimento que você pode fazer no jogo, tá? Aqui vem o bafomezinho júnior e um monte de recompensazinhas, tá? Pô, se você tivesse mais grana, Porps, para investir aí no jogo, o que você compraria? Cara, acho que tem outras coisas bem fortes aqui. E fica tudo nessa aba recompensa aqui. Então, cara, você vir aqui, esse pack de licença, você ir ganhando berries diariamente, é muito bom. Muito bom. É o fundo de crescimento, conforme você vai upando o seu personagem. Você vai ganhando berries e tiros aqui no super patch. É muito bom também, muito bom mesmo. Pacote diário. Esse pacote diário é absurdo. Então, né, mas só valeria, de fato, comprar, comprar mesmo. Você comprar os sete dias, cara, 26 dólar. É bem caro, mas é muito. Recompensador por sete dias, você ganharia todas essas recompensas, né? Durante sete, todos os dias por sete dias. Então, é, são recompensas... Bem boas, bem fortes. Então, cara, compensa são mais essas coisas que duram mês, semana, o crescimento. Então, toda essa aba aqui de recompensas, cara, vale muito, muito a pena comprar. Muito mesmo. Se você for investir no jogo. O passe do jogo também. Então, você tem a parte free do passe aqui, né? Que, obviamente, você consegue fazer de graça e ir resgatando as recompensas. Mas aí, ó, se eu tivesse nível 9 com o passe premium, eu já teria ganhado, por exemplo, mais 300 diamantes. Um chapéuzinho aqui de... Ó, de dano versus humanoide até, hein? E redução de dano humanoide. Um chapéuzinho forte no PVP. É... 300 dimas. É, 20 tiros aqui no... De pet tier A. 5 tiros de pet tier S. Né? Ó, próximo nível meu eu ganharia 5 tiros no gacha. Então, né? A evolução aqui do passe pro passe principal aqui. Acho que você nem precisaria comprar essa de 21 dólares, que já te deixa ali no nível 25. Você nem precisa. Acho que... É... Não é uma boa. Acho que investir os 10 dólares aqui, ó. Você ainda ganha, ó. Só por obter cupom super pet e 50 moedas de baseball aqui, né? Então, você tem a loja do passe aqui, que essas 50 moedas você já poderia comprar algum item aqui, tá? Por exemplo, 2 cupons de pets aqui. Ou pegar nível 30 do passe e comprar cupom de gacha, cupom de super pet. Então, tem bastante coisa possível aqui pra você investir no jogo, tá? Mas, por enquanto, eu só comprei os dois packs. Se eu fosse investir, cara, passezinho aqui. É se eu tivesse mais 200 reais pra investir, um exemplo, né? Cara, 50 conto iria aqui no passe. Aí, eu ia vim aqui... Ó. Mais uns 100 conto, talvez, nesse diário aqui. Tá? Ia... Cara, ó. 75 conto aqui, ó. Ia vim aqui nessa super licença. Fundo de crescimento mais 10 dólar. É. Acho que vai 50 conto aqui. 50 aqui, ó. 50 do fundo de crescimento mais 50 lá do passe. 100 reais. 100 reais aqui. Mais 15 dólar. 175 reais aqui. Cara, acho que esse 175 já ficaria muito, muito bem investido. Agora, você quer dar aquele upzão ainda mais. Quer gastar mais ainda. Gasta mais 100 aqui ainda. Aí, vai pra quase 300 reais aqui de gasto. Você fecha todo esse combo aqui de compra. E, véi, você vai ficar grande, véi. Você vai ficar grande no jogo. Vai ficar forte mesmo. E ainda tem aqui a parte do evento especial aqui de abertura de servidor aqui. Se você quiser garimpar aqui também. Acho que, cara, esse pacote aqui é o que menos me atrai. Esse aqui de 5 dólares, esse terceiro. Agora, 4 dólares aqui. 10 tiros no Super Pet me parece interessante, tá? Esse pacote aqui de 4 dólares também. Confesso que eu acho bem interessante. Bom, é isso, pessoal. Mostrando o que eu comprei e o que eu vou comprar se eu investir mais dinheiro. Ou o que eu compraria se eu tivesse mais dinheiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. É, noice. É, noice. Tchau, tchau.